As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica partido, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo Geral tá rendido, Geral tá rendido Bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido Geral tá rendido, Geral tá rendido Levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido Eu nem lembro como te atacar, mano, sabe por que eu chego aqui na sessão Lembro do começo da estudante, quando a gente começou a mandar improvisação Era muito legal, sabe por que, mano, isso que eu mando agora Tipo a gente pensando se o hype vale a pena ou não vai embora Sabe por que eu falo isso, mano, por que você é foda, eu também me inspirei Mas eu sei que hoje inspiro em mim pra incentivar outros, mano, que não quer batalhar Sabe por que eu dou replay, sei que você é foda, mano, tá ligado, que rimando Eu posso ser sensei, mas é muito bem que você pode mandar uma rima, você é muito louco Só que mano, sabe muito bem disciplina e nunca papo de escroto Nunca papo de escroto, mas você sabe que eu sou chato Porque sabe, eu meito louco sem papo de escroto, seu rap é um saco Mano, eu quero te atacar por que, mas você sabe que é só proceder Então agora olha no meu olho pra eu colher pro seu, então vou debater Essa que é a parada, você não atacou, mas sabe que eu sou verdadeiro Então te responder é tipo contra-atacar um time retranqueiro Tipo, não tem como essa parada, mas você sabe que é uma improvisada Você falou até do começo da estudante, eu tava lá na tua caminhada Eu tava lá no começo da estudante, mas você sabe que isso é poesia Enquanto você se torna um aluno reprovado, eu já faço parte da diretoria Então, não se habilita, eu sou inspiração E eu falo que eu sou inspiração, muito mais que o ato de respiração É isso rapaziada, por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Nat Cruz Diferentemente barulhos para as rimas de JP JP 1 a 0 Família, vem geral hein, aquela vibe hein Ó, vem, vem levanta a mão hein Quem tem flow, vai matar Quem não tem, vai morrer Quem tem flow, vai matar Quem não tem, vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue Vai matar, quem não tem, vai morrer Mas você sabe que aqui no proceder mano, eu já te levo a sério Mas todo mundo sabe mano, que eu tenho flow Então já sabemos quem vai parar no cemitério Essa aqui é a parada, então Não, cê sabe né meu mano, que eu vou chegar agora e não tô louco Porque eu falei mano, que eu vou te contra-atacar Mas cê sabe que nessa parada mano, é só pipoco Essa aqui é a parada, eu sou pep guardiola Cê não toma ola, mas sabe que é pipoco Pep guardiola, joga pra ganha de muito, ela joga pra perder de pouco Tá tirando o coque, é a parada, então sabe rima pragmática Tá estática, mas cê sabe que defesa nessa presa não é minha tática Calma que eu vou te explicar Perder pra poucos, mas poucos cê sabe que no jogo vencerá Sabe por que falou isso mano, cê quer falar de flow, não tem seu conteúdo Que se foda mano, se é pouco, pouco também pode conquistar esse mundo Para com isso mano, tá ligado que na batida agora eu vou te explicar Esse é o JP aqui no flow, ele acha que todo mundo vai ganhar Mas calma mano, porque rimando agora eu vou te explicar JP, para com isso, mano tá ligado que você não odeia Cê quer ter flow todo dia, tá ligado dessa vida Cê acha que é foda mano, que isso garante que também não possa ter rima Sabe por que falou isso mano, calma que agora rimo nessa sessão Se eu sou pouco mano, também é pouco, pode chegar e conquistar sua evolução Ae família, barulho pra essa batalha Por área de rimas, grite alto pra MC só Barulho pras rimas do JP Uou Barulho pra lá cima é Jnati Cruz Uou JP Uou Jnati Cruz Uou Quem quer terceiro round grita o quê? SEM Ai caralho Você começa Não, torcida Vem cá ali Vem, vem, vem Chama uma jatinha pra fazer aquele flow Yeah yeah Can it flow, can it flow, can it flow Chama a Nath Cruz pra fazer aquele flow Can it flow, can it flow, can it flow, can it flow Chama o João Pedro pra fazer aquele flow Can it flow, can it flow, can it flow, can it flow Chama a Nath L pra fazer aquele flow Can it flow, can it flow, can it flow Vai morrer, vai matar! Vai matar, vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! E o que vai esgorrer? O JP chamou o João Pedro Sabe que eu vim te matar Mas nem a Nath Cruz e nem a Nath L E nem os alter-agos tem info pra trocar Você tá fodida, mas sabe na batida pode pá Mano, eu não quero só ser o J.A. Eu sou só o JP, essa fita que eu tenho que contentar Nenhuma das luz tem flow Só que mano, você é meu freguês Calma, mano, que Nesse jogo, mano, eu posso até se tornar 1 a 3 Sabe por que eu falo isso? Tá ligado, parça, que eu vou te explicar Cê não é um J.A. Mas mesmo sem o JP você não consegue ganhar Eu consigo ganhar sim, eu vou te provar Porque eu vou ganhar de você aqui nesse improvisado A questão, mano, é que eu tenho várias personalidades Cê nunca assistiu o filme do fragmentado Essa aqui é a parada, então fica parada Cê não faz a rima improvisada e eu dou show Carai, esse é só o jeito que eu falo Você que decidiu chamar de flow Várias personalidades, tá ligado, mano? Que a verdade aqui é rara Calma, mano, que Engota Você pode terminar com duas cara Sabe por que eu falo isso? Mano, calma que agora essa aqui é a sentença Cê é muito fraco, JP, calma que cê termina agora na frequência Com duas cara, faço improvisada Mas cê sabe que eu te piso, você é chata Cê não faz a rima, cê não faz levada Por isso o Jota te bate e te mata Então, menina, cê não faz a rima nesse clima Sua rima é chata Eu posso terminar com duas cara Preto de quebrada, canção de coisa barata Sabe o que é chato? Mano, tá ligado que rima agora é muita treta? Sabe o que é chato? MC que passa ideologia e não fala só de buceta Mano, sabe por que eu falo isso? Porque mano, não me encaixo nesse padrão Várias mano que tá no freestyle fazendo um tapinho Mano, falando de Jota sem ter a visão Mas cê sabe que agora esse é o sentimento Então cê sabe mano que esse é o arrependimento Mas cê falou que hiper só fala de buceta Mas eu não falei de buceta em nenhum momento Então, cê tá fugida aqui nessa batida Mas sabe que rima agora mano cê sabe que esse é o show Engraçado cê fala do meu flow Mas desde o primeiro rato cê manteve o mesmo flow Calma mano, cê não falou que eu falo de buceta Mano, sabe que eu tenho dom É porque eu acompanho o antigo freestyle mano E o chato era o doce buchamon Sabe por que eu falo isso mano? Tá ligado que a rima não sou sequela? Mesmo a capela eu mostro pra você Que sempre vai ser chato quem fala só da favela Isso rapaziada Tamo junto Foco na votação Barulhos pra quem gostou das rimas de JP Barulhos pra quem? Barulhos pra as rimas de Nath Cruz Pra confirmar Barulhos pra as rimas de JP Nath Cruz JP na final